E aí pessoal beleza com mais um vídeo e nesse vídeo vou fazer aqui um vídeo para aumentar o desempenho do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek então vamos lá vamos aqui entrar na configurações Deixa eu entrar aqui agora vamos aqui é sobre o telefone agora vamos aqui ativar a versão do MIUI vocês vão clicar várias vezes aí na versão pronto tá ativado o modo desenvolvedor já podemos voltar e vamos aqui ó configurações adicionais agora vamos procurar aqui é opção do desenvolvedor e aqui vamos ativar três opções deixa eu descer aqui essa é a opção escala de animação da janela escala de animação de transições e aqui deixa eu ativar isso aqui e a escala de duração do AniMator essas são as três opções vocês têm que desativar ok depois disso vamos voltar deixa eu voltei demais aqui vamos em bateria e vamos desativar essa opção aqui animações do sistema vamos desativar essa opção aqui que tem né para mostrar animações do sistema então vamos ocultar animações do sistema aumentar o desempenho do dispositivo e vamos reiniciar agora ok agora vamos aguardar o aparelho reiniciar pronto pessoal o aparelho já reiniciou então vamos aqui agora fazer um teste ok eu vou entrar aqui no aplicativo do ando e 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 It's only us tonight There is a beacon in the night Found in the temple of our life Showing us visions of the future So many faces left to find Down in the caverns of our mind Need you to follow me deeper I will do anything just to make you see Don't apologize for what's in your dreams Maybe this time we'll be different It's only us It's only us It's only us tonight It's only us today It's only us today It's only us today Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Pronto pessoal, terminou. Aí está a pontuação de 89.360. Eu fiz aí um outro vídeo, né, que deu aí cerca de 9.011 a pontuação. Aqui abaixou um pouco, mas deu quase 90.000, né. Então, esse aí foi o teste que eu fiz no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, desativando algumas opções da configuração e o aparelho que eu mais performance. Então pessoal, o vídeo que eu tinha para mostrar era esse, né, para aumentar aí a performance do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. É, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. E se puder, inscreva-se no canal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.